Olá pessoal, aqui o Rodrigo Nautauro. Um grande abraço para os amigos cangaços na literatura que estão fazendo um grande trabalho na educação no Brasil. Bom trabalho pessoal, parabéns. Música Dando procedimento aqui a nossa matéria, vem aqui Deca. Essa foi a primeira casa que ele morou por pouco tempo, né? Foi, quando ele veio do Yu Yu pra cá, ele morou aqui um pouco tempo, botou a sapateria dele. Depois ele armou aquela que nós cuidaremos com o seu vigílio. Pronto. Ele veio das quebradas aí fora, mas... Do Yu Yu, ele veio para aqui, né? É, cangaceito lá. É isso. É o cangaço na literatura aí, corta. 50 anos de idade? É o ar. Tem mais? É o ar. Tá com 95? É, 95. Eita. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se eu souber, me responde. Sim. O senhor já ouviu falar em seu Benedito Bacurau, o Benedito Sapateiro? Eu moro, mas fio lá na casa há muito tempo. Morou na casa do senhor? É. Eu disse, eu tirei um quarto dele para ele morar. Ele veio, ele vinha de onde? Ele morava onde antes? Ele morava lá em Fernambuco, para fora. E ele veio por que para cá? E ele veio por que para cá? Ninguém sabe. Ele naturalmente achou que aqui era mais sossegado, então ele deparou aqui. Já ouviu falar se ele tinha o apelido de Bentivir? É. Já, falei e falei. Mas ele não chegou a demonstrar para a gente, não. Ele ficava calado, conversava com a gente, mas não. Não conversava, não falava muita coisa, não? Não. Ele disse ao senhor se ele era do Cangasso, de Lampião? Era. Era do Cangasso. De Lampião? Lampião. Era mesmo? É o que falava, né? Ele deixou algum documento, seu Vigílio? Um papel? Ele tem, tem uma senhora aqui que acho que tem os documentos dele. Quem é essa senhora? É uma mulher do final do Herculano. A mulher do final do Herculano, tu sabe quem é? Ela morreu, mas morreu. Então, os filhos. A filha tem Raquel, a filha dela, mora aqui, a mulher de Cidão do Banco. Tem Raquel, filha de Joana? É. Seu Vigílio, O que é que, ele falava, ele falou alguma coisa para o senhor sobre o Cangasso? Falava. O que foi que ele falou? Falava que fez muita perversidade com os outros. Fez mesmo? É o que falava. Ele falava se já tomou tiro? Ele tinha uma perna quebrada. E essa perna quebrada era de quê? Era de tiro do cangaço. Era de tiro do cangaço? E por que ele fugiu lá do cangaço, o senhor? Ele contou não, não foi? Não. Ele era uma pessoa boa? Boa. Muito boa, assim. Não desfazia de ninguém. O senhor não lembra o ano que ele chegou aqui, né? Não. Não lembra? Não lembro, não. Mas chegou e foi morar nessa casa do senhor, lá na 2 de julho, né? É, foi o meu padrinho, chegou e me perguntou, ouvi, me deu um passeio pouco com esse rapaz. Quem era seu padrinho? João Costa. João Costa. É. Que era amigo dele. É amigo dele. E ele trabalhou com o que aqui? Sapato. Um chapateiro fazia tudo. Era ruim sapateiro, né? Era ruim. O sapato trabalhou com o machado. Era de machado. Ô, gente. Ele fez sapato pro senhor? Ele fez sapato pro senhor? Ele fez sapato pra o senhor? Não. Também não. Fez pra mim. Dá assim uma pessoa. Eu pedia, eles me pediam. Eu arranja o fulano pra comprar isso aqui. Chamava o amigo e falou, com o sapato do velho. Olha só. E lá pro Pernambuco, ele trabalhava com o que? Não sei. Antes, assim, tipo, antes dele entrar no cangaço, ele também não disse... Não, não. Do que era que ele fazia, né? Não. Pois me disseram que ele era bom sapateiro. Acho que é o povo que não sabe o que é ser bom, né? Ele era bom mesmo, porque... Por ter uma feita pra todo mundo. Comprar no monte dele. E era? Era o pessoal da roça. Eita. Pois, seu filho, obrigado. Obrigado. Tá aí dando uma descansadinha, né? É. Vai sentar lá fora hoje ou não? É a noite. Senta ali na fresca. É, vai. Aí. Mais tarde é só dormir. E é? Pronto. Obrigado, viu? Mas é ótimo. Tudo de bom a nós todos aqui, viu? Tô gostando muito de sua cidade aqui, viu? É. Muito boa. Tô feliz demais de ter vindo conhecer. Nunca tinha tido aqui. É, não, né? Não. Nunca tinha vindo aqui, não. Mas tô vindo aqui com... Deca Boca Rica. Olha aí, ó. Não conhecia não, né? Fazia bem todo mundo. Ainda faz. Pois é. É homem bom. Obrigado, viu, seu filho. Obrigado, viu? A nós todos. Seu honorato, pode chamar assim? Sim. Seu honorato, é... O senhor tem quantos anos? Você sabe como, Tom. Eu nasci em 1954. O senhor tem 85 anos. Muito bem. E... Ele é bom, de conta já cabelo. É. Eu tenho que dizer, eu estudo muito essa questão de história. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer duas. A primeira é... Qual cangaceiro de Lampião viveu e morreu nessa cidade linda e maravilhosa que eu estou quase vindo e mora para cá, porque aqui é bom demais. Não é estranho não que o cangaceiro veio para cá para morar aqui, porque aqui é bom. O senhor conheceu ele? O Bentevi? Foi Bentevi? Sim. O Bentevi? 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 O Bentevi não ligava. Ele fazia o que aqui na cidade? Ele era sapateiro. Como era que ele era chamado aqui? O Bentevi? Não, eu ia lá porque eu gostava de dizer e falar aquelas coisas do Lampião e tal. E da vida dele mesmo? Da vida do Lampião a gente vê até nos livros, mas da vida dele mesmo ele não falava nada não? Só falava que era cangaceiro com a turma. E a mulher, sua mulher morreu, estava aqui sozinha. A mulher dele morreu? Morreu. Como foi que ela morreu? Você sabe? Não, ele não me encontrou. Ele era viúva. Ele falou assim, minha mulher morreu, estou aqui sozinho. E ele era uma moça, parecia que nem era cangaceiro. Você olhava para ele e achava que não era? Não, não. Ele era uma pessoa tranquila? Tranquilo, tranquilo. Era direito aqui na cidade? Sim. Sim. Tanto se ouvir, ele deu aquela casa lá para ele morar à vontade, nem cobrou dele. Para trabalhar, tinha a sapataria ali? É. É. Depois você passa lá e mostra... É aqui subindo, né? Na esquina ali? É, entra aqui e vai sair lá, né? Eu vi, passamos ali perto. É. Mas antes disso, seu Zé, parece que ele morou numa casinha de Santo Pernambuco, você lembra? Mas foi pouco. É. Ficou ali pouco, assim. A menorzinha, né? Ninguém conhecia muito ele, ele não deu a conhecer. Depois que ele mudou para aqui, é que me falaram. Como eu sou escritor, né? Você chegou a escrever alguma coisa sobre ele? Não. 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 Eu escrevia, assim, uns cordéis, mas não com Lampião. Por quê? E Bentevi. Porque lá na Lapa tinha um cara lá que escrevia Lampião e Maria Bonita. Depois daquele cego, cego, que eles dois ficavam falando de coco, né? Eu falava em verso, outro recorriva em verso. É. Repente, né? Zé Pretinho. 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 alguma coisa. Não ia perguntar se realmente se lembra da data, né? Mas a data é aquela mesmo, pela data que nós tivemos. Mas nós vamos confirmar, viu? Vamos. Com a viúda o Finati Cici. Olha, me ajudou muito. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Quando ele morreu você já morava aqui, senhor? Já morava aqui em 91. Ele morreu em 91. No ano de Beijuzinho. No ano de Beijuzinho. Eu estava aqui porque eu cheguei aqui em 74. Ele morreu no ano de Beijuzinho. Mesmo ano de Beijuzinho. E Beijuzinho foi em 91? Beijuzinho acompanhou o sepulto dele. Logo morreu. E seu Cici morreu num dia, ele morreu no outro. Seu Cici, você lembra? Ah, seu Cici. É. Aí ele achou a data de seu Cici, achou a data de um, achou a data do outro. Seu morreu num dia, outro no outro. Ele morreu no dia 12 de maio de 91. É. O Valterna me falou, meu pai morreu no dia das mães e Bitivi morreu um dia depois. Foi. Então, o dia das mães foi dia 12 de maio de 91. Então, o Ben te vir morreu dia 13 de maio. Foi no dia seguinte, na segunda. Mas se você conversasse com ele, você não dizia. Não dizia que ele era cangacês? Não. Você acredita que realmente ele era cangacês do Andião? Sim. Porque ele cortava direitinho. Ele cachengava de uma perna e tinha um dele? Sim. Tinha, né? Uma bala. Ele mancava de um tiro? É. Mas ele dizia quem deu esse tiro nele? Não sabe porquê. Bala pra cá, bala pra cá. Foi um tiroteio. Foi um tiroteio. E não errava um tiro. Tem um cara aqui que fez uma música aí, de Maria Bonita. Aquele que morreu, como é que ele chamava? Ele era um pretinho. É, Volta Seca? Hein? Volta Seca. Não. Volta Seca. É, ele gravou um disco, né? É. Na cadeia ainda. É, na cadeia. Antônio dos Santos. O senhor é maestro também, né? É. Eternamente maestro. É, violonista, clássico, só coisa que eu mando ele. Compositor. Compositor. Eu fiz mais de 200 anos. O índio Carinha é bonito demais, pai. Seu nome completo é como? Honorato Ribeiro dos Santos. O cangaceiro Zé Baiano é também Ribeiro dos Santos. É. É. É parente do senhor, não? É Ribeiro dos Santos. É. José Aleixo Ribeiro dos Santos. É. Seu parente. É. Zé Baiano. É só o sobrenome, não é parente, não. Roberto Santos. Que... 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 Eu tenho uma coisa pra lhe contar. Um coronel tava deitado. E aquele barulho danado de um tambor que tava... Ô menino, vem aqui, menino. Cangaceiro dele. Vai lá, manda parar aquele tambor, aquele zoadão que eu não durmo não, ó. Vai lá. Coronel falando. É. Toma aqui o punhal e fura o diabo daquele tambor. Daquele zambunga. Aí fura. Aí a pouco ele chegou. E aí furou o tambor? Não. Ué! Como é que eu dou uma dose e você não cumpre? Patão, cê sabe quem é que... Aquele cara que tá tocando o tambor? Não. Lampião. Ô! Tambor bem tocado. Tambor bem tocado. Ó, obrigado, senhora. Obrigado, valeu, gente. Zé, obrigado. Valeu, gente.